Não é possível, e quero ler, deputada Jandira, presidente da República eleito, a verdade, deputado Fontana, num jantar na Casa Branca, pronuncia a seguinte frase, eu sempre sonhei em libertar o Brasil da ideologia nefasta de esquerda. O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos aqui desconstruir muita coisa. Se comporta, deputado Fontana, como um fanático. O único objetivo do presidente da República é destruir, é descongerir. Vai chegar a 100 dias de governo sem governo. Não tem projeto de país. É irresponsável. Entregar a base de Alcântara é uma irresponsabilidade sem tamanho. Libera os vistos sem contrapartida. É uma vergonha alheia e de um despreparado que se comporta como fanático o tempo inteiro.